O Renato, agora você falou outro dia sobre esse, na sua opinião, será o ativo do futuro, que é o anonimato. Agora você mesmo tem crescido bastante nas redes, na internet. Vira e mexe, aparece um corte seu no meu celular, no YouTube, no Instagram. Isso não é prejudicial à sua pessoa, já que você defende, inclusive, que no futuro, futuro a curto prazo, o anonimato será um ativo, ou seja, o cara que não aparece, que não tem rede social, ele, de certo modo, é um privilegiado. Você não acha que está numa, não vou dizer contradição, você não está preocupado com isso, você está crescendo demais. É o cara que mais fala sobre isso no Brasil hoje. É, eu já estou doxado, já era. Eu já estou doxado. Eu já tinha minha cara em meu nome, em todos os dados meus, em um livro, há seis anos atrás, vendido na Amazon. Isso foram vendidos dezenas de milhares. Eu não tenho como apagar isso. Eu declarei que tinha Bitcoin na campanha de 2018, isso está no site lá do TRE. Eu tenho como apagar isso? Eu vou apagar isso no site do TRE. Eu já estou sacrificado. Eu estou colocando a chance de eu morrer de morte violenta, de minha família ser torturada até a morte, aqui, muitas vezes mais, para salvar a sua família. Se você quiser aproveitar, ótimo. Se não quiser aproveitar, paciência. A última ordem do meu mestre foi vá e pregue a toda criatura, não é isso? É o que eu estou fazendo. Eu preferia colaborar de uma maneira muito mais valiosa, programando, como é que chama, orientando pessoas e tal, acumulando. Mas o papel que eu tive foi esse. E eu não tive escolha a partir do momento que eu já estava doxado, que eu escrevi um livro, publiquei e declarei no Imposto de Renda. Esses dados não tem como ser apagados. Eu tenho como apagar o site do TRE? Eu tenho como tirar de circulação? Fazer igual a Xuxa que fez o filme pornô, depois queria comprar as fitas, tirar de circulação, não é? Como é o nome lá do filme? Da Xuxa lá? Não, não, não. Eu quero apagar o que eu fiz no passado, não é? Como era o nome? Ela fez isso até, só que a internet trouxe de volta. Pois é, tirar do Google. Vou sair comprando os livros que eu publiquei, não é isso? Vou fazer igual a Xuxa, sair comprando as fitas do filme pornô lá com o menino, não é? Pedófilo. Hein? Mas então você faz, Renato, por uma missão, vamos dizer assim, cristã. Você faz tudo isso porque isso é fato. Renato, eu não conheço o Renato há muito tempo, conheço ele há um ano e meio, mais ou menos, e ele faz mesmo porque gosta de transmitir essa mensagem do Bitcoin, o que ele fala mesmo, sobre você lançar, comprar Bitcoin e colocar numa carteira digital, sem a necessidade de manter a sua moeda numa corretora. Ele faz tudo isso pensando nas pessoas, no próximo, poderia muito bem ficar em casa, como muitos fazem, inclusive, afastados das redes. Eu conheço vários aí que possuem grandes quantidades aí de Bitcoin e não aparecem em absolutamente nada. Você dá entrevista, fala, monta, lança livro, tem curso seu lançado, inclusive você pode divulgar o curso, não sei se ainda tem vaga para a pessoa comprar, mas você faz tudo isso por uma missão, então, cristã, é isso? Os comentaristas todos aqui estão pagando a galera? Não. Estão pagando a herege? Você está como entrevistado. O herege está de pai de santo. É isso, vocês estão pagando a herege para ele estar aqui? Corta o Renato. O Dias, a galera está todo mundo recebendo aqui, menos eu, é isso? Não. A galera que está todo mundo aqui metendo a cara, eles não estão sendo vulnerabilizados? Exatamente. Aumentando a chance do cara ter um problema sério? É, a gente está ganhando quanto aqui? Todo mundo ganhando dinheiro, eu pagando meu Uber, meu estacionamento para vir para cá, vocês nem me avisam, né? Nem um café vocês não me dão, tá vendo? Cadê? Olha aí, você está se queixando ao vivo, ô Rebeca. Todo mundo ganhando dinheiro aqui para fazer comentário, a senhora também está mandando em alta. Está ganhando, está ganhando Bitcoin. A gente paga em Bitcoin. A mim não me deram nada. A mim não me deram nada. Mas você faz tudo por uma missão mesmo? Inclusive, o livro eu não monetizei, não. O livro é... É de graça? Não, é do meu coautor, Alan Churan, ele que é dono do projeto. Ele teve a ideia, ele ficou com o dinheiro todo do livro. E você não viu nada no livro? O livro eu não monetizei, não. Não, mas se ele teve a ideia, não sei o que e tal, eu achei justo ele ficar com a grana. Mas é isso. Como é que chama? É... Hoje em dia, eu ainda vivo no meu salário. Salário do quê? Salário do serviço público, recolher de fundo. Eu espero esse ano aí conseguir alguma licença não remunerada aí. Se não me... Se eu der sorte aí, virar vereador aí em Mata, fazer o que Zambelli mandou, não é isso? Fazer a base lá. Você vai ser político? Rapaz, eu já não me candidatei uma vez. Você vai se candidatar de novo? Rapaz, eu... Confirmado. Isso é bomba, viu, Felipe de Lom? Provavelmente, viu? Inclusive, o candidato a prefeito de lá, que é do meu partido atualmente, o cara vai ter mais votos do que o João Goberto jamais teve. Você vai ver, vai bombar esse ano lá. O Bira? Até a oposição lá tá apoiando o Bira. Rapaz, não tem nem oposição mais no município. Comprou todo mundo. Eu não sei. Não sei se ele me deu um abraço e tal, teve uma conversa, o que o cara fez, né? Pode fazer matéria disso, você é pré-candidato a vereador em Mata de São João. Sou pré-candidato a vereador em Mata, rapaz. Olha aí, tá oficial, faz matéria, Rebeca. Tô fazendo o que Zambelli mandou aí, mas eu acho que isso não vai mudar nada no futuro do Brasil, não. Isso vai mudar se eu for eleito lá, eu vou não perder noite, não é isso? Eu parar de ser acordado no meio da noite pra recolher de fundo, isso vai resolver a minha vida, vai mudar a minha rotina, não o futuro do Brasil. Ninguém ser eleito a vereador, a prefeita, a governador, vai mudar nada. O problema do Brasil não são de pessoas, é institucional, né? É o sistema, aquele esquema lá da tropa de elite, né? É o sistema, não faz diferença. O sistema falhou quando o Bolsonaro entrou, ele poderia ter mudado as coisas e foi pelo caminho mais fácil, indicando integralmente as pessoas que eram intimamente comprometidas com o PT, né? Se eu estiver mentindo, menciona aí, a Zambelli disse que virou direita em 2011. Quando é que o Cássio Conká, que foi múltiplas vezes indicado por Dilma, por Lula, por essa galera, ele virou direita quando? O outro, incrivelmente evangélico lá, que o Toffoli escreveu, como é que escreveu um livro dizendo que o Toffoli era o maior brasileiro vivo, ele virou direita quando, não é isso? Concordo contigo, esse negócio é um absurdo. Esse cara virou direita, não tô dando dois exemplos, eu podia dar 100 aqui, não é isso? A deputada Zambelli tá brava com você, viu? Diz que a gente fez entrevista com ela, depois você falou mal dela, não deu espaço pra ela, mandou aqui mensagem. Ela disse que topa contigo um debate ao vivo. O Renato topa também, deputado, na hora. Topa debate com todo mundo. Mas eu não chamei o Renato pra participar, porque eu não tinha falado isso com ela antes, seria desonesto da nossa parte colocar. Mas se ela quiser falar, ela pode falar, mandar vídeo, o que ela quiser. Ô Renato, então é pré-candidato a vereador em Mata de São João, viu? Essa bomba do dia. É herege, sabia disso? Você tá dizendo aqui oficialmente que é pré-candidato, lançou qual partido? União Brasil? É, eu tô em União ainda, viu? Rapaz, eu tô em União por causa de Bolsonaro, inclusive. Você falou que o Bolsonaro... Eu queria essa merda aí pra ser candidato pelo PSL. O quê? Não, trocação não, que conversa é essa? Não, porque o nosso amigo é pré-candidato em Candeias também, o Leonardo Dias. Vai ser um... Você tá falando... Trocação não. Trocação não. Ô Renato, vamos ouvir o ouvinte, vai lá, solta o ouvinte. Trocação só de murro, não é isso ou não? Solta aí, solta o ouvinte, vamos lá. Fala pessoal, bom dia. Denis Moraes, que é de Feira de Santana. Uma pergunta bem objetiva e direta aí pro 38ão. Por que Bolsonaro arregou? Por que ele aceitou todas as ordens ilegais, mesmo com todas as ferramentas constitucionais a seu favor? Rapaz, boa pergunta, viu? Eu acredito que ele arregou porque ele tava cercado de pessoas ainda mais covardes do que ele que apoiavam ele arregar. Eu acho que ele se cercou de pessoas ainda inferiores a ele. Acho que a questão foi exatamente essa. Isso ficou claro na conversa dos generais que vazou, que o pessoal falava de golpe, a galera gargalhava. Ah, 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 não é isso? Os caras rindo, a galera... O pessoal do golpe, vocês viram os generais lá rindo, a galera sendo presa na porta de quartel. Você viu o filho de Bolsonaro em porta de quartel? Por isso que eu digo, caras como o Cogos, caras como o Cogos foram pra porta de quartel são mais bolsonaristas que a família de Bolsonaro, não é isso ou não? O Cogos foi, foi de fantasiado de cavaleiro templado. Exatamente, porque rapaz, esses caras são mais bolsonaristas. O cara que ainda acredita em Bolsonaro hoje é mais bolsonarista que os filhos de Bolsonaro. Você viu o filho de Bolsonaro na porta de quartel? Mas é, eu tenho que defender. Eles tinham outros compromissos. É, não precisava nem passar lá, né? Pois é, mas quando o pessoal foi acampar na porta lá de Dilma, os deputados apareciam. O pessoal aparecia constantemente no acampamento lá. Agora no acampamento da porta do quartel eu não vi nenhum deputado bolsonarista, não, viu? Teve deputado bolsonarista. Esse que estão prendendo agora. Rapaz, o cara tinha mil reais em casa, mil reais em cash, e a Polícia Federal tomou. Você ter mil reais em cash agora já é, como é o nome? É Jordi o nome do cara, não é isso? É, Carlos Jordi. Ah, mas você ter mil reais em casa já é uma coisa que a polícia tem que levar, que é suspeita, é uma coisa ilícita, não é? Arma, ele é policial, não é? Ele é delegado, parece. Isso, imagina, arma do que funcionou com brasão, imagina. E ele não foi pra porta do quartel, não. Ele nunca defendeu isso. Ele nunca defendeu, inclusive. Ele falou em entrevista, nunca foi à porta do quartel. Mas a acusação é essa, não é? Não, a acusação. A acusação é essa. É porque um cara que tinha sido preso no dia 8, mandou uma mensagem dizendo, meu chefe, meu líder, como você conversa? Fala aí, meu líder. Como você chama todo mundo de magnato, os caras, nesse pensamento, falam, o cara é magnata mesmo. O cara é alguma coisa. Eu chamo as pessoas de magnata porque é o seguinte, ó, magnata e garanhão são coisas muito simples. Todos os tipos de machos, né? O macho, ele pode ser inteiro ou castrado, não é isso? É. Como é que chama o macho inteiro? É garanhão, isso é uma expressão biológica. Ah, sim, sim. Se eu quero dizer que não é garanhão, ele foi castrado. Ele é magnata. Hoje em dia, cada vez mais não tem macho castrado aí ou não? É, tem vários. Pois é. E magnata porque nós todos somos milionários. A gente tem que ter noção de que nós somos absolutamente ricos. O cara, o mendigo mais pobre dessa cidade, vive uma vida 100 vezes mais rica do que o cara mais rico de mil anos atrás. Mil anos atrás não tinha célula, bicho. Não tinha antibiótico. Você acha que tinha escova de dente? Imagine a vida que esses caras viviam no passado. As pessoas têm que ter noção de que a condição natural da humanidade é a miséria. E nós temos um privilégio absurdo de viver numa época de uma riqueza dessa, né? Até o cara que vem chorando miséria, ele na verdade está tendo uma vida 10 vezes mais afluente do que qualquer bisavô dele, né? Perfeito. Tem mais áudio aí? Vamos lá, povo. Bom dia. Bom dia. Aqui é Tiago de Onapos Bahia. Eu queria saber do Renato, já que ele já foi um aluno do Olavo de Carvalho, se essa questão de vestir, entendeu, nessa parte intelectual, de ter rádios como a Brado, ou o próprio dessa livre aí, que vocês foram alunos do Olavo de Carvalho. Então, assim, como é que foi, eu queria saber, como é que foi a sua experiência aí como aluno do professor Olavo de Carvalho? É, eu acompanhei como curioso durante muitos anos, liguei algumas vezes para o Trotspeak, tem até umas gravações aí que o pessoal circula na internet, aí tem cortes e tudo. Depois eu dividi com muitas pessoas o COF, né? Dividi senha de COF para assistir às aulas, inclusive a primeira aula do COF, ele tem uma lição que a maioria dos bolsonaristas não aprendeu, que é o capítulo 1 do Jordan Peterson, você tem que aprender a fazer a sua cama, você tem que resolver a sua vida, a sua família primeiro, antes de resolver a vida dos outros, né? É, se alguém puder, entre na internet aí, bote aí, COF, aula 1, eu recomendo altamente, inclusive aquele nome do Necrológio lá, de você escrever a mensagem final de como foi a sua vida depois de você morrer, é um negócio muito importante, inclusive até o Bruce Lee tinha uma, ele menciona várias vezes, né, que ele escreveu os compromissos que ele tinha para ele mesmo e ele cumpriu exatamente porque ele tinha feito esse compromisso, né? Se ele tivesse deixado em aberto, a meta em aberto, para depois dobrar a meta, qualquer coisa podia ter sido a meta, né? Então, eu fui aluno do COF e depois de tantos anos aproveitando do curso sem pagar direito, né? Pagando uma fração, alguém pegando emprestado o senha, eu senti que eu tinha que dar um dinheiro na mão do cara, né? Em 2018, início de 2018, teve um desses cursos presenciais, eu já ia para os Estados Unidos de qualquer maneira, me matriculei, fui lá e tive a oportunidade de passar uma semana batendo papo lá na casa dele, foi muito bom. Tive como conhecer pessoalmente o Ruschel, essa juíza aí que se lascou agora. Ludmilla Linsgril. Ela se lascou em termos, eu acho que a Ludmilla, eu acho que ela teve um, inclusive o fato dela sair com asilo político foi extraordinário para a vida dela. Se ela pudesse se dedicar à família agora, rapaz, se ela continuasse no Brasil, a vida dela ia ser permanentemente um inferno. Eu concordo contigo. Tudo que acontece é porque tinha que acontecer, você tem que aceitar e aproveitar. Ludmilla daqui a uns anos já não ia ter mais condição, pode ter uma família numerosa e tudo, agora ela pode se dedicar a coisas que são priceless, né? Que não tem preço, né? Pode ter sido uma grande bênção na vida dela, essa aposentadoria proporcional eterna. Rapaz, a maioria dos opositores não vão sair com a aposentadoria proporcional eterna, não. Vai sair com 300 mil perdido no Nubank igual o comando dele, o Monark, e com o passado apagado, com a perda total da fonte de renda, né? Você viu que eles apagaram os posts de Monark, os vídeos de Monark de 15, 14 anos atrás? Eu vi. Os caras apagaram o cara da história. É coisa soviética mesmo, de querer apagar a foto, né? Exatamente. De apagar o passado, tirar foto, é impressionante o que eu estou fazendo com o Monark. Apagar a existência do cara, apagar a existência do cara, né? É assustador. Tem mais mensagens aí, Felipe Dilon? Rebeca, solta aí. Bom dia, Radubrado. Corta o Renato. Corta o Renato. Eu não estava na noite lá, não, viu? Mas eu acho que se alguém engoliu ali, foi o Bolsonaro, viu? Aquela noite lá, não sei quem foi o ativo e o passivo, não, viu? Que noite? Nem sei. A noite que ele foi assistir na Netflix, sei lá o que, beber vinho na casa do Toffoli. Agora, se teve um ativo, eu não sei se teve atos homossexuais, mas se teve, eu apostaria que o passivo foi o Bolsonaro. Eu acho que quem engoliu aí foi o Bolsonaro, né? O STF engoliu nada. O STF meteu, não é isso ou não? Hein? Você apoiou o Bolsonaro em 2018, Renato? Apoiei, botei dinheiro. Eu lembro que você fez. Eu vi vídeo seu. Até hoje, eu recebo, rapaz, milhares de reais a menos. Eu estou respondendo coisas até hoje. Eu respondi processos criminais, não perdi promoção. Por causa do apoio ao Bolsonaro em 2018? Mas era meu dever. Era nosso dever dar uma chance para o país, não é isso? É isso. E você começou a ver que as coisas não estavam do jeito que você queria quando? Rapaz, eu trabalhei na campanha de Enés. Eu tirei título para votar Enés. É mesmo, gente? Eu larguei meu emprego. Você trabalhou na campanha do Enés? Eu larguei meu emprego. Eu larguei meu emprego para trabalhar na campanha do Não. Eu não tirei caque agora, não. Eu era, como é o nome? Caçador estadual, com 21 anos. Mas eu tinha aquele caque do que era tirado aqui na piedade, meu irmão. Esse negócio de armamento e tal. Mas minha conversa é de 20 anos atrás, não é de agora, não. É isso. Se não aparecer um cara dizendo que ia moralizar, que ia desnazificar, como ele... Inclusive, o Bolsonaro fez vários episódios, fez vários eventos com o professor Marco Sintra, que é um cara que se ele tivesse ouvido, botasse no lugar do Guedes e o Guedes como empregado do Sintra, o Brasil agora estaria crescendo dois dígitos, não é? Tipo assim, a questão é essa. Ele prometeu tudo, chegou lá e fez o oposto, não é? É isso. Mas foi quando que você começou a ver? Você apoiou em 2018, você foi até candidato, não é? Isso. Você perdeu a eleição. Mas quando é que você começou a desgostar desse modelo bolsonarista? No gabinete de transição, dando todos os cargos, inclusive cargos agente do PSOL e do PT, eu já comecei a achar estranho. Na hora que ele chegou na ONU lá, acho que foi em janeiro ou fevereiro, depois que tomou posse, e começou a prometer, abrir as pernas para a ditadura chinesa, e rapaz, acabou, não é? Alguém me ouve, não é? Você foi um dos primeiros a ficar revoltado. Agora, nomeou o Moro, acabou, não é? Nomeou o Moro, acabou. Aí ficou claro ali, meu irmão, que aquele governo ali já estava entregue, não é? É, eu tinha lido o TCC do Moro, lido ou não? O Fabrício Quebelo até na época tinha falado sobre isso, que o Moro era um esquerdista e tal. Não, a mulher dele... Ninguém sabia. Quem são os financiadores da mulher do cara? Tipo assim, para que o cara arrastou o processo durante anos e anos? Ele fazia o quê? Ele estava trabalhando no processo ou ele viajou 200 vezes fazendo divulgação para o oselitismo, dez medidas, como é, nazi, castro, nazistas, como é, stalinistas? Aquelas medidas lá que o cara foi conversar com o Bolsonaro com as medidas na mão? Aquela mistura de medidas que foram criadas por Stalin, Hitler e Castro, não é isso? O cara que defende o negócio desse é de direita? Direita é que defende mais ou menos o Estado. Um cara como o Moro defende mais ou menos o Estado. Quais são as pessoas que a mulher dele, que a família dele estão envolvidas? Qual foi a galera que ele indicou? Quem foi o chefe de gabinete lá dele? Pelo amor de Deus, né? Só essa galera que o Bolsonaro indicou no governo dele, né?